Fala pessoal, beleza? Lucas Machote aqui para mais um vídeo no canal Machote Multimídia, se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, estamos juntos, vamos aprender muito aqui sobre VMIX, você vai ver aqui no canal tem diversos vídeos sobre VMIX, pesquisa qualquer assunto que tu vai achar praticamente, tá? Então olha, nesse vídeo você vai ficar sabendo como é que faz para estar capturando a câmera do teu celular, seja iOS ou Android totalmente de graça, tá? Via rede local ou através do SRT para qualquer outra máquina de qualquer lugar do mundo, tá? Então não perde nada, fica até o final aqui no vídeo e tamo junto. Fala pessoal, então vamos lá? Vamos para o assunto do nosso vídeo, tá? A gente vai precisar usar dois programinhas, tá? Dois programinhas, tá? Eu já tô com a tela do meu celular aqui sem muita enrolação, deixa eu colocar aqui ó, a tela do meu celular, tá? Então esses dois programinhas, você vai precisar primeiro do Play Pro, tá? Que é o que faz de fato a captura da câmera do teu celular e também recebe sinal SRT, tá? Então você consegue reproduzir qualquer sinal SRT na tela do teu celular, ok? E o Zero Tier para você tá criando aí, o famoso Zero Tier para você tá criando uma VPN, tá? Mas a gente vai mostrar no final. Vamos mostrar primeiro como é que funciona o Play Pro, que é muito fácil você tá transmitindo via rede local da câmera do teu celular para o teu VMIX, tá? Então, já de cara, você tem que estar na mesma rede do teu computador, do teu VMIX, tá? Você tem que estar na mesma rede para ele tá funcionando de maneira assim, mais simplificada, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui ele, tá? Essa é a tela dele, senão você não precisa fazer nenhum login, não precisa digitar nenhuma senha, usuário, nada, tá? Ele já entra assim, tudo bacaninha, tá? Já tem como fazer um Quick Play, que é uma transmissão direta, né? Você tá recebendo aí uma transmissão, tá? No caso aqui, o SRT está recebendo uma transmissão do SRT de um outro computador, mas para a gente tá de fazendo de maneira mais organizada, vamos adicionar um serviço, tá? Aqui dentro do nosso aplicativo, tá? Do Play Pro. Então vou adicionar aqui, tá? Você pode estar adicionando o serviço do próprio, da própria desenvolvedora do aplicativo, que é da Hivision, você pode adicionar aqui algum serviço, algum serviço de canal, alguma coisa que eles tenham lá na plataforma deles, você pode visitar o site deles aí, eles entregam algumas coisas, você pode estar adicionando algum serviço aqui dentro, ou pode estar criando um local lane app, tá? Que é exatamente o que a gente quer. Então vamos lá, vou dar o nome para esse meu dispositivo, vou botar aqui celular, tá? Avanço, então aqui no channel, tá? A gente vai criar um canal, então vou colocar aqui, o primeiro vai ser a nossa câmera, então câmera, tá? Nossa câmera, e aqui é muito importante, ó, play ou stream, né? Você tem que colocar, como é câmera, eu vou fazer um stream, então vai ser um stream aqui. Aqui a gente pode estar configurando uma qualidade de transmissão, né? Da nossa câmera, vou colocar aqui 6 megabytes, tô em rede local, tá? Vou colocar full HD, podia colocar até 4K, se eu quisesse. Uma taxa de frame rate, vou colocar 60, posso escolher H264 ou H265, interessante, né? E aqui eu vou estar fazendo um listener, né? Beleza, esse é o IP, ok? Ponto sem o final, tá? Adiciono aqui, e agora eu vou criar um de monitoramento, que ele vai receber monitoramento, beleza, ok? E aqui ele vai fazer um killer, que vai fazer um killer pra minha máquina. Então, a minha máquina tem esse um IP.103 em final, então vai ser 192.168.5.103, ok? Ok, beleza. Adiciono aqui, tenho dois canais dentro da minha câmera do celular, tá? Então, com a câmera do meu celular aqui, tá? Tá travando, pessoal, aqui, porque eu tô fazendo espelhamento da tela do meu celular, tá? Mas aqui na tela do aplicativo não tá travando, tá? E nem é propriamente o stream do celular para o remix, tá? Agora que a gente vai adicionar aqui do SRT dentro do remix. Então, a gente vai chamar lá, vai fazer um killer pro IP que tá lá configurado, que é o barra 100, né? Que é o ponto 100, né? Então, vamos lá, 192.168.5.100. A porta, a gente deixou lá, é a porta 5000. Então, vamos dar um ok. E se tiver tudo certo, vai chegar aqui rapidamente a câmera do meu celular. Quando eu clicar aqui, ó, em preview, na tela do celular, tá? Aqui onde tem esse botãozinho azul, vou apertar, vai ficar vermelho, né? E já tá chegando ali a câmera do meu celular, tá? Então, você consegue ver, ó, que não tem perdas, tá? É muito estável. Chega áudio também, tá? Tá um pouco suja a tela do meu celular, mas tudo bem. Eu posso tá trocando na câmera traseira também, tá? Então, posso vir pra cá, ó. Tem, assim, um delay, né? Mas é bem mínimo, tá? Bem satisfatório, por sinal. E é bem tranquilo tá mexendo com ele, tá? Então, vamos colocar agora também um retorninho. Vamos colocar um retorno, vou estopar. Aqui, estopei, tá? Vou colocar aqui pra não confundir, ok? E agora eu vou fazer um monitoramento, tá? Então, vou pegar aqui, vou ativar o SRT, né? Beleza. Vou ativar aqui, já tá listado, ok? E aí, IP local, tá? E vou fazer aqui um monitoramento. E tá chegando aqui a transmissão, tá? Tá na tela aqui, tá? Não tem muito segredo, eu tive que tirar, tá? Deixa eu voltar. Vai ficar duplicado, então, a minha imagem, eu tive que tirar compartilhamento de tela do celular, porque ele tava tentando jogar sempre com o AirPlay, tá? E ele não tava conseguindo mostrar. Mas tá aqui, tá? A tela tá chegando tranquilinho, via rede local, tá? Sem mistério, muito fácil. Aplicação com ele, você viu que tem como fazer várias alterações, tá? De qualidade, de transmissão. Lá, próprio na transmissão da câmera, você tem algumas configurações de flash, de desativar áudio, de zoom, tá? Tem algumas configurações aqui. Agora, vamos aprender a fazer com o Zero Tier, tá? Que eu acho que alguns de vocês já conhecem ele, mas a gente vai ver aqui agora também, tá? E redes diferentes. Vou usar o meu 5G. Então, vamos lá. Agora, pessoal, pra gente tá mostrando, tá? Como se faz com o Zero Tier, pra você tá mudando a câmera do teu celular, ou recebendo monitoramento via rede 5G, ou qualquer outro tipo de rede, tá? Mas em outra localidade, em outro, sei lá, outro lugar do mundo, eu não vou conseguir espelhar a tela do celular, porque eu vou tá utilizando o meu 5G, tá? Mas eu vou tá sempre mostrando tudo que eu fizer, tá? No celular, eu vou tá mostrando aqui na câmera pra vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que instalar no seu computador, no computador que vai ter o vMix, o software do Zero Tier, tá? Então, vamos lá pro site do Zero Tier, que é exatamente este cara aqui, tá? ZeroTier.com. Você pode pesquisar aí no Google, tá? Ou tá entrando exatamente nesse site aqui, my.zerotier.com, tá? Faz o login, tá? Se você não tiver um login já cadastrado aqui no site, você pode tá criando um novo, colocando algumas informações bem básicas, ou tá fazendo login aqui pelo Google, que eu prefiro também, tá? Vou tá fazendo login aqui pelo Google, como já tem uma conta, ele já reconheceu. Ok. Antes de você criar uma rede, eu aconselho você tá fazendo o download do programinha, tá? Então, você escolhe aqui o sistema operacional que você desejar, tá? Baixa ele aí, aí você instala, avança, avança, avança. Ele vai aparecer aqui embaixo pra você, ó. Tá aqui na bandejinha, tá? Mas antes a gente vai criar a nossa rede, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, vamos criar a nossa rede. Já criamos a nossa rede, tá? Bem fácil, né? Clica em cima dela, tá? A gente pode dar um nome pra ela. Vamos colocar aqui como teste S. Vamos botar teste vídeo, tá? Teste vídeo. Ele já vai reconhecer essa rede. Ok. Deu verdinho, tá? E uma informação muito importante aqui nessa tela é exatamente esse ID que tem bem aqui. Eu vou deixar até no Ctrl C, na minha área de transferência aqui. Ctrl C, tá? A gente pode estar descendo aqui. Ele tem uma série de faixas que ele permite que você utilize, tá? Então, ele pergunta se você quiser trocar, né? A faixa de IP pra alguma que você se identifica mais. Eu vou deixar aqui na padrão mesmo, porque são todas muito aleatórias, né? E aqui embaixo ele lista pra gente os dispositivos que tem nessa nossa rede do Zero Tier, caso tenha. No meu caso, ainda não tem ninguém. Então, vamos adicionar, né? Já copiei aquele ID. Agora, eu venho aqui no Zero Tier instalado na nossa máquina, na bandeja. Botão direito em cima dele, tá? E join new network. E digito aqui, né? O colo, aquele ID que a gente acabou de copiar, tá? Pronto. Vai aparecer aqui uma confirmação de conexão de rede. Eu aceito, tá? E se tudo der certo, vai aparecer aqui o nosso computador. Já apareceu, tá? Eu posso estar renomeando esse computador também. Vou colocar aqui PCSRT que já tem aqui, tá? Ok. PCSRT. E agora, que se tiver tudo bacaninha, você já fez todas as configurações, você pode até estar trocando o IP aqui pra algum outro da mesma faixa, né? Mas que você queira, tá? Você pode colocar aqui e tá adicionando. Caso estiver tudo certo, quero usar o padrão mesmo que o aplicativo nos der, você pode estar autenticando aqui, confirmando esse dispositivo na nossa rede. Que vai ser dado um IP pra ele, que vai aparecer aqui em cima, em alguns segundos. Pronto. Já apareceu o IP que esse nosso computador recebeu, tá? 192.68.94.7. Tá? Ok. Beleza? Feito a configuração do nosso computador. Agora, deixa eu voltar aqui pra vocês, que a gente vai fazer tudo no celular agora. Tela do celular, tá? Eu venho aqui no zero tier. Aqui no zero tier. Quando você instalar ele, tá? Você pode baixar ele de qualquer plataforma de aplicativo, seja do iOS, do Android, qualquer uma é gratuito, tá? Baixou, aperta nesse maisinho aqui em cima. Você vai ter que digitar aquela mesma senha, aquele mesmo ID de 11 dígitos que tem lá na página do zero tier, tá? Eu vou digitar aqui rapidão. Pronto. Digitei aqui, tá? A sequência de 11 dígitos e clico aqui em ADD Network. Ele vai me perguntar, permitir, tá? Ele vai pedir a minha senha do celular, porque eu estou conectando numa VPN. E já aparece aqui, tá? Mas ainda não conectou, né? Eu estou pedindo só a conexão. Quando eu clico neste botãozinho, aqui eu só pedi a conexão. Então, tenho que ir lá no site do zero tier, né? E autorizar esse cara também. Se tiver tudo certo, ele já listou aqui o celular. Estou, tá? Vou colocar iPhone, tá? E vou dar uma autenticada nele e já vai pegar o IP, tá? Poder aparecer o IP aqui em alguns segundos. Isso quer dizer que esse nosso celular já está na rede do zero tier. Pronto. Já está na rede do zero tier, tá? Deixa eu voltar aqui novamente. Então, a gente pode até estar clicando aqui em cima, ó. Clicando aqui em cima, já aparece ali status OK, tá? E se tiver de fato conectado na VPN, o iPhone mostra aqui pra gente que tem uma rede VPN ali em cima. VPN, ok? Então, ok. Nosso celular já está dentro da rede do zero tier. Agora que vem a parada, tá? A gente pode ir lá pra tela do site do zero tier novamente. Que a gente vai precisar dessas informações aqui. Então, o meu celular tem essa configuração de IP e o meu computador tem essa configuração de IP, tá? São configurações muito importantes, são dados muito importantes que eu preciso levar em conta pra estar adicionando lá no Play Pro, tá? Então, eu vou lá no Play Pro, tá? Venho aqui no Play Pro, tá? E posso estar adicionando novos serviços, tá? E vou adicionar um serviço diferente, que vai ser agora o mesmo processo que a gente fez, só que agora eu vou criar um celular 5G, tá? Então, beleza. Eu vou escrever aqui, celular 5G, tá? Isso aqui é tudo personalização, tá? Ó, mais uma vez, criar outro canal. Vamos criar aqui, câmera. Canal câmera, tá? Canal câmera, ele vai fazer stream, mais uma vez. Vai fazer stream, configuração de qualidade. Como eu tô no 5G, e aqui na minha região não funciona muito bem o sinal de internet do celular, eu vou colocar uma qualidade bem inferior, tá? Bem baixa mesmo, só pra gente conseguir testar. Coloquei, ó, 500kbytes, tá? De upload e SD a qualidade de transmissão, tá bom? Ok? E aqui, eu vou fazer um listener, né? Que ele vai listar a nossa câmera. Você vê que ele coloca um IP totalmente aleatório. Não tem como eu alterar esse IP, tá? Mas, lá no 0T, ele vai fazer o redirecionamento dessa tua câmera, tá bom? Então, pode deixar esse IP aqui mesmo, tá? Beleza. ADD Channel. E agora, eu vou adicionar o monitoramento, né? Que é a captura da transmissão desse meu remix. Né? Monitoramento. Ok? E aqui, eu vou fazer um play, né? E ele vai fazer um call. Um call pra qual IP? O IP da máquina que tá lá no 0T. Então, que é exatamente este IP que tá aqui, ó. Pronto. Já tenho aqui dois canais, tá? Da câmera e do monitoramento, tá? Pro meu celular 5G. Agora, a gente pode voltar tudo. Volta tudo. A gente tem aqui, ó. Tem aqui o de celular, o câmera mesmo, né? O celular normal. E tem o celular 5G aqui embaixo, tá? Vamos clicar primeiro na câmera. Vamos lá. Câmera. Câmera, tá? Tá aqui. E posso dar já um play. E aqui na tela do nosso remix. SRT. E a gente procura, né? A gente procura o IP que tá lá no 0T. Da nossa câmera, do meu celular. Então, tá aqui, ó. Esse IP, tá? Dô um ctrl-c. Volto lá no remix. Aqui, a porta 5.000. E dou um ok, tá? E já tá chegando aqui a câmera do meu celular via 5G. Tá bom? Beleza? Posso trocar pra câmera frontal. Câmera frontal tá chegando aqui sem muitos delays, tá bom? Qualidade baixa justamente porque o sinal aqui não é tão legal do celular, da rede de celulares. Tá? Vamos fazer agora o inverso, né? Fazer o stream do monitoramento. Tá? 5G. Embaixo, monitoramento. Aqui. E já tá chegando a minha transmissão. Aqui também. Tá? Beleza, pessoal? Legal, né? Bem legal. Eu acho que esse vídeo já valeu aí o teu like, né? Pelo amor de Deus. Essa tua inscrição aqui no canal. Pelo amor de Deus. Que eu acho que valeu. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem vídeo parecido aqui no YouTube, pelo menos. E não encontrei que ajude a estar fazendo esse tipo de integração entre dois aplicativos. E tá enviando a câmera do teu celular pra outras redes através do Zero Tia, de uma VPN e um outro aplicativo de celular. Tá? Beleza, pessoal? E olha só. Mais uma vez, né? Nosso curso VMIX Academy. Esse truque e diversos outros truques estão lá no nosso curso. Tá? Link aqui embaixo. Link do nosso grupo também do WhatsApp está aqui embaixo. Tá bom? Então, entra lá. Faz parte. Se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu.